O que significa uma aula de zoidense? Então eu vou falar aqui pra você o que significa zoidense. Vamos iniciar então com a palavra, a raiz da palavra zoe. A palavra zoe, ela tem a raiz grega, que significa vida. E vida em abundância. Isso mesmo, é uma palavra forte, que tem uma definição forte e que nós estamos fazendo com que as pessoas saiam dessa aula com muita vida. Então a palavra zoe, ela também vai ter algumas outras ramificações no sentido de dinâmica, do verbo cujo dos significados é existir, usufruir, vivenciar, estar. Então a palavra zoe, ela significa vida, vida de Deus. Isso mesmo. A palavra dance. A palavra dance está aqui em inglês. Nós sabemos que significa dança e o significado da palavra dança. A palavra dança, ela quer dizer também movimento. Então a palavra, então a junção dessa aula de zoidense, nós estamos dizendo que a pessoa, ela vai ter vida através do movimento. Porque o movimento aqui é ritmado com uma música e com os passos corporais, então fazemos essa junção de zoidense. Uma vida abundante com movimento. Esse é o significado de uma aula zoidense. Uma vida abundante através de movimentos corporais, realmente trazendo aí uma edificação para o seu corpo. Isso mesmo, zoidense. Zoidense é uma aula extremamente com muita vida e com muita dança.